Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse aqui é um vídeo comemorativo, é o 50º vídeo aqui do Falando de Oiô. Será que eu começo assim? Como que eu começo esse vídeo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Falando de Oiô, como vocês já viram pelo título, é o 50º vídeo do canal, ou seja, o vídeo de número 50. Eu tô bem orgulhoso, eu tô todo agasalhado hoje porque tá um frio de lascar, mas eu tô muito orgulhoso, tô muito feliz e queria gravar esse vídeo pra dar uma quebrada um pouco na rotina de só mostrar modelo de Oiô, né? Então hoje vai ser um pouquinho diferente. E eu tô muito feliz com o andamento do canal até agora. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo dia 1º de julho, né? E ele vai ao ar amanhã, dia 2 de julho, na sexta-feira. Eu tô muito feliz porque o canal, ele cresceu bastante. No momento em que eu tô gravando, tá com 622 inscritos. É um crescimento maior do que eu tinha pensado que ia acontecer. Eu queria muito que o canal, até o fim do ano, chegasse em 500 inscritos. Essa era a minha meta quando eu comecei com o canal. Mas a gente já chegou em mais de 600. E eu tô muito feliz com o engajamento do pessoal. O pessoal tá gostando do conteúdo, o canal tá crescendo aos pouquinhos. E eu queria falar que 50 vídeos pode parecer bastante, mas a gente ainda tá bem no começo. A gente ainda tá engatinhando pro que é pra viral falando de Oiô no futuro, tá? Então, se você já tá acompanhando a gente, fico muito feliz, fico muito agradecido. Vem muito vídeo novo por aí. A ideia era fazer um vídeo por semana, mas a gente tá conseguindo dois vídeos por semana, né? Eu tô conseguindo postar um vídeo toda segunda e um vídeo toda sexta, né? E eu tô muito feliz. A verdade é essa. Tem muita coisa ainda pra rolar, tem muito ioiô ainda que eu quero mostrar pra vocês. Tem alguns vídeos difíceis, mas elaborados que eu quero fazer, que também já tá em projeto. Tem vídeo de tutorial. Tutorial eu dei uma parada há algum tempo, porque eu tô tentando reestruturar algumas coisas pra deixar ele com uma qualidade melhor pra quem estiver aprendendo. Trazer, de repente, top 10, curiosidades, coisas do tipo. Eu já listei os vídeos que eu pretendo fazer e já passou longe de 100 vídeos, fora os que eu já gravei, que ainda vai ser lançado aí nas próximas semanas. E eu tô muito feliz, de verdade. Eu tô muito agradecido, tô muito surpreso. Falando de ioiô deu muito certo, deu mais certo do que eu pensei que ia dar. E a ideia é expandir o negócio, né? A gente tá aqui com o canal, começou recentemente com o Instagram, vai rolar bastante coisa no Instagram. Tô planejando fazer algum sorteio no futuro, organizar algum campeonato do Falando de ioiô no futuro próximo. Claro que eu vou postar aqui de antemão pra vocês saberem, né? Mas esse vídeo é mais pra agradecer a todo mundo que tá acompanhando o canal. Tá dando muito certo. Eu acho que aos pouquinhos a gente tá conseguindo fazer mais pessoas conhecerem o ioiô e, de repente, começarem a jogar o ioiô também. Esse é o principal intuito. E você que tá assistindo ao vídeo aí, deixa o seu comentário. O que você quer ver nos vídeos futuros? Você quer ver mais tutorial? Quer ver tutorial de ioiô de rolamento? Tutorial de ioiô de eixo fixo? Curiosidade? Dicas de manutenção? Mais modelos de ioiô? Ioiô da Coca-Cola? Ioiô de alguma marca que a gente ainda não falou aqui no canal? Quer tutorial de outra modalidade? De repente, 2A, 3A, 4A, 5A? Fala aí que eu tô bem curioso pra saber. Como eu falei pra vocês, o canal ainda tá nascendo. São 50 vídeos, mas ele ainda tá bem no comecinho do que a gente pretende chegar aqui no futuro. Eu acho que daqui uns 2, 3 anos que realmente a coisa vai pegar no tranco e virar o tamanho do canal que a gente tá planejando. Que eu tô planejando, pelo menos. E eu queria muito agradecer todo mundo. Então, deixe seu comentário. Espero muito que vocês gostem, que vocês estejam gostando dos vídeos que a gente já postou. Que vocês gostem dos vídeos futuros. Como eu falei pra vocês, vai ter bastante coisa ainda. O falando de ioiô tá só no começo ainda. Isso eu garanto, tá? Então, esse vídeo é mais pra agradecer mesmo. Fico muito feliz. E pra comemorar 50 vídeos. Quando a gente chegar em 1.000 inscritos ou 100 vídeos, o que acontecer primeiro? Eu faço mais um vídeo aqui também falando das novidades. Do que a gente pretende fazer no futuro. De repente algum sorteio especial, alguma coisa do tipo. Beleza? Bom, pessoal. Como eu falei pra vocês, sintam-se à vontade. Por favor, comentem aí nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Que eu acho que isso vai ser bem legal. Então, por esse vídeo é só isso. Só essas notícias mesmo. Mais vídeos vêm por aí. Então, tutorial não acabou. O ioiô de rolamento não acabou. O ioiô de eixo fixo não acabou. Curiosidades, top 10. Tem muita coisa que ainda vai rolar. Tá legal? Então, eu espero muito que você esteja gostando. Que continue acompanhando a gente sempre. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço. E até a próxima.